ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Alerta da gripe H1N1 já chega a 16 o número de mortos pela doença no Amazonas. 2 PM são presos no porto da Manaus Moderna com quase 30 quilos de drogas. Na Zona Oeste, homem é preso suspeito de matar a ex-companheira e enterrar o corpo. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Vídeo de cantor de forró supostamente fazendo sexo com o porco viraliza na internet. Ele e o autor das imagens devem se explicar na polícia. E hoje tem carnaval, é claro. Ao vivo, nossos repórteres mostram a tradicional banda do galo no sambódromo de Manaus. São os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira gorda de carnaval que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Nós começamos esta edição mostrando mais um caso de policiais supostamente envolvidos com drogas aqui em Manaus. Desta vez, dois PMs foram presos no porto da Manaus Moderna. Eles são apontados como líderes de uma organização criminosa que roubava e revendia drogas em Manaus. Com eles, a Polícia Civil encontrou 29 quilos de entorpecentes. O sargento Hamilton Pereira de Almeida e o cabo Miquéias Costa Souza foram presos em flagrante pelas equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, no início da madrugada desta terça-feira. A gente já investigava eles há algum tempo, juntamente com a Secretaria de Inteligência, e agora a gente deflagrou a operação para flagranteá-los e eles eram os principais, eles eram os que mandavam, faziam tudo, vendiam, recebiam, extorquiam, faziam tudo. Além dos PMs, foram presas outras quatro pessoas e mais dois adolescentes que vinham de Coari com a carga de entorpecentes. Os jovens integravam um time de futebol que disputaria um torneio em Manaus. Os 28 quilos de maconha e o tablete de cocaína estavam em malas e caixas. A quadrilha foi presa no momento em que deixava o porto. Os PMs estavam fardados. Eles já são acostumados a fazer esse tipo de situação. Toda droga que chega, eles têm informação, eles vão lá extorquir, também tomar e faz clínica geral. Vender, faz tudo. Essa não é a primeira vez em menos de um mês que a polícia prende policiais envolvidos com tráfico de drogas. No final de fevereiro, um policial civil e um PM lotado no batalhão de choque também foram presos com drogas. Segundo a polícia, aquela prisão não tem relação com essa. Pelo contrário, aquela organização criminosa comandada pelo policial civil e pelo policial militar acabava tendo as drogas roubadas por essa organização comandadas pelo sargento e pelo cabo. Todos os suspeitos foram encaminhados para a audiência de custódia. Nenhum deles tem passagem pela justiça e podem responder em liberdade pelos crimes de tráfico de drogas, associação e organização criminosa. O corpo de uma costureira foi encontrado enterrado em uma área de mata próximo à casa da vítima na zona oeste de Manaus. O principal suspeito é o ex-marido, que segundo a polícia, não aceitava o fim do relacionamento. O corpo de Solange Gama da Silva, de 43 anos, foi encontrado enterrado nessa área de mata da rua B, no bairro Campos Salles, zona oeste de Manaus. A vítima era costureira e morava nesta casa, em frente ao local onde o corpo foi enterrado. Segundo informações de familiares da vítima, Solange teria desaparecido por volta de 5 horas da manhã desta segunda-feira. Depois disso, os filhos passaram a procurar a mãe. Quando eles deram falta de uma pá e uma enxada dentro da casa, eles tiveram a imaginação de procurar na área de mata. Foi quando eles encontraram a mãe morta. O ex-marido de Solange, Manuel Francisco de Menezes, de 53 anos, não aceitava o fim do relacionamento e teria contado com a ajuda de um comparsa, identificado como Márcio de Araújo Siqueira, de 34 anos, para executar o crime. Márcio foi preso por policiais da vigésima SICOM e Manuel está foragido. A perícia técnica esteve no local e constatou que Solange foi morta por estrangulamento. Preso que vai afirmar isso, mas provavelmente foi um enforcamento. Não tem perfuração até então no corpo dela, visivelmente não. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para identificar as causas da morte. O pedreiro Manuel Francisco de Menezes, seu ex-marido de Solange, foi preso hoje à tarde. Ele estava bebendo em um bar quando a polícia deu voz de prisão. Inicialmente, o Manuel negou a autoria do crime, mas depois confessou ter assassinado a costureira e ex-mulher. Ele deve responder pelo crime de homicídio. E olha, no fim da tarde de hoje, uma jovem de 18 anos de idade foi esfaqueada também pelo próprio marido, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste aqui da capital. Foi durante uma briga. Segundo testemunhas, na casa estavam, além do casal, a filha deles, de 3 anos de idade. O suspeito está foragido e ainda não se sabe o que teria motivado esse crime. Uma adolescente de 16 anos diz ter sido estuprada por um familiar. O caso aconteceu no mês passado, na Zona Oeste aqui da capital, e o filho da vítima, de apenas um ano de idade, teria presenciado tudo. Segundo a adolescente, a avó dela tentava acobertar o crime. A jovem, que tem um filho de um ano, estava de férias na casa da avó, no bairro Liro do Vale. Ela foi atacada no momento em que não havia ninguém em casa. O crime teria acontecido na frente do filho de um ano. O filho estava dormindo e ele entrou no quarto e trancou a porta e pediu para fazer as coisas comigo e eu não queria. Ele começou a bater no meu rosto, disse que o que mandava era ele. Ele rasgou o meu short que eu estava e batia no meu rosto e pedia para eu fazer as coisas. Depois da agressão, a jovem, com medo, não contou nada para ninguém. Passou maquiagem no rosto para esconder os hematomas, mas a avó percebeu as roupas e o lençol rasgado. E aí foi perguntar o que tinha acontecido. Foi quando a jovem contou, mas ao saber do estupro, a avó tentou encobrir. Não entendi, até agora não entendi, porque ela não queria que eu fizesse isso, entendeu? E o que ela fez? O que aconteceu com as provas? Ela jogou a roupa que ele rasgou no lixo e lavou o lençol. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O suspeito ainda não foi ouvido. A delegada aguarda o resultado na perícia feita na adolescente. Quero que ele pague, né? Ele não pode ficar rendendo a nossa cara, que nem ele está fazendo. Falando as coisas aí dela e ficar por isso mesmo. E a família da jovem de 15 anos, que foi vítima de um estupro coletivo no dia 12 do mês passado, teve a ajuda da polícia para fazer a mudança da casa onde morava, na comunidade São Pedro, no Tarumã. Os traficantes da área, além de familiares e amigos dos suspeitos, cercaram a casa, ameaçaram invadir e ainda atear fogo. A ação só não foi concretizada porque a vítima está na rede de proteção à criança e ao adolescente e comunicou imediatamente o fato à polícia. O caminhão de mudança saiu do local escoltado. A vítima e a família estão na casa de parentes. Dois suspeitos de envolvimento no estupro foram presos e outros três permanecem foragidos. Você vai ver a seguir, alerta da gripe H1N1 aumenta para 16 o número de mortos por causa dessa doença aqui no Amazonas. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto